Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de ciências de hoje, nós iremos treinar sobre a força da gravidade com exercícios de fixação no caderno. Então, eu trouxe aqui pra vocês essa imagem, que vocês irão pintar com bastante capricho, e responder as perguntinhas aqui de baixo. Letra A. O que as crianças estão fazendo? Letra B. A partir do momento que elas começam a escorregar, aqui em cima, quando elas chegam aqui em cima, nessa parte de cima da escada e começam a escorregar, para qual sentido elas são atraídas? Pra cima ou pra baixo? O que acontece com elas? Letra C. Qual é a força que está agindo para que as crianças sejam atraídas dessa maneira que vocês irão responder na letra B? Letra D. Escreva uma frase que explique o que é e como a força da gravidade age. E na letra E, lá na imagem, vocês vão desenhar setas indicando a atuação da gravidade. Pra qual sentido ela atrai? Então é isso, pessoal, a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Amanhã a gente se vê, se Deus quiser, no nosso Drive Struvo Solidário. Beijão pra vocês e até a próxima aula!